Sim Você é louco, já vai apanhando Deixar um emburrado E aí Opa, oh my god, oh my god E pro lado tá o Rafael tentando levantar esse monitor Aí Rafael, por que você não tá levantando o monitor, mano? Tá pesado? Não tem força, tá pesado Pega esse cabo aqui, ó É que é um cabo de força Meu Deus Meu Deus Tô ficando cada vez mais intelectual Que eu entendi que sim Opa, segura aí, pai Ação humana Mentira que isso dá certo Mentira que isso dá certo, mano Depois o outro fala que a implicância é minha O que você tá falando no telefone? Com a Nisse Nisse, telefone? É Tem certeza? Pô Não é Nisse aqui não? Ai, gente, é Tô falando com o outro Ô, Nisse Viu? Sai daqui Minha mãe purinha O dia que alguém caiu no gemidão na apresentação do Filipe Luiz Tá, 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 tá O que você tá falando? Meu parceiro tem umas notícias pra você Você está procurando um jogo top pra jogar, mas não sabe de nenhum Então eu apresento a vocês a Onestate A Onestate é um jogo online de IRP para seu celular Com um mapa gigantesco, ele é o melhor jogo e o mais similar a GTA IRP Disponível para seu dispositivo Android e iOS O bom é que você pode escolher a sua profissão Desde policial, médico, montar a sua família Realmente é um jogo bastante divertido com inúmeras possibilidades A sua imaginação é o limite E o melhor disso tudo é que o jogo é totalmente liberado Sem anúncios chatos pra ficar interrompendo a sua jogatina Sem contar que você pode fazer amizade com outros players dentro do jogo Construir a sua história Então não perca seu tempo Baixe a Onestate, primeiro link na descrição E não se esqueça de estar utilizando esse código 1000 que tá aparecendo aí na tela Pois você já vai entrar ganhando diversas premiações dentro do jogo Mas corre que é somente para os 100 primeiros jogadores que entrar com meu código Estava perto e disse Não, nada que ver Sim, 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 sim Bájate, 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 bájate Se vai caer, se vai caer, se vai caer Se caiu F*** 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 Tu sai o maluco menino Ah não, filhada Eu até pensei que ele não batia na peste do negócio F*** 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 O que é isso? O que é isso? Ele já sabe que está bom O que é isso? Vai ser automaticamente sair da... O que é isso? O que é isso? Fala! 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 Depois faz a segunda... O que é fofo, mano? Está parecendo uma pica Como que ele conseguiu fazer isso? Não é possível Calma a boca Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E aí, meu amigo? Te amo, pessoal! Amei! Nossa! Deu só uma... Aí, ó... Agora é o nosso... Especialista em subida Tunicão escalador O brutão Começa devagar, começa devagar, começa devagar Começa devagar, vai, vai, vai! Amei! 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 Tu! Amei! Amei! Se... Amei! Vamos fazer a entrega aqui Estou vendo que meu mochilão está pesado Peguei os bolhocos Ó, mano Filhado não é? quem fez isso aqui mano não é possível não o cara tá com um tijolo dentro do rapaz o moreno tá ignorando pra caramba que é isso moreno você não é assim devido ao frio troquei o meu papel higiênico para o primavera ninguém merece passar neve aonde o sol não bate e o velocímetro a 260 fala dele 260 sem sem muito esforço se você vem aqui no nordeste lula eu vou encher um carrinho de pedra para jogar em você sabe porque oi lula porque você é cringe gado e goreia eu não lhe campo agora valcionara redpill basley valcionara eu também ainda tem corzinha bonitinha só pra onde nós escorregar por aquela ponte de arco-íris oi já não teve uma palavra de macho nessa frase eu vou lhe pegar você tá eu vou lhe pegar um e um e estoa fizeram essa maldade comigo outro dia fizeram uma idade que eu estava morros na rua da nossa chega casado que tinha o seu terminal como eu não sei nada bando amizou porque minha parte amizade da minha ajuda pra ganhar é importante fazer uma moda com muita vontadeく viralização que você vai Mudou aqui, hein? Mudou aqui, hein? Eu sei, eu sei.